Vila Olímpica. É aqui nesse cenário que os atletas treinam todos os dias para quebrar obstáculos e superar os seus limites. Quebrar recordes. A vida às vezes nos prepara algumas peças que temos que superar limites. Já aconteceu com você? Preste atenção nessa história fantástica. É na divisa das cidades de Maringá e Sarandi, aqui nessa casa, que se encontra uma das grandes histórias de superação. Vamos conhecer? Eu convido você para entrar comigo no Quartelê, isso mesmo, o primeiro quarto e ateliê que conheci, do artista plástico Márcio Nalon. A história de superação que você começa a conhecer a partir de agora. Márcio Nalon, artista plástico. Quer dizer, você não era artista plástico, mas nos últimos 15 anos, como é que é? A sua vida mudou, não foi, Márcio? O que me deixou acamado foi no Natal de 98, fui na casa de uns amigos para descansar de uns plantões que eu fiz. Aí fui dar uma mergulhada e acabei escorregando de costas, numa cascata artificial, onde bateu a cabeça e rompeu a medula, que é C6 a C7. Então, dali eu descobri que eu me tornaria um tetaplégico, sem movimentos de mãos e pernas, só braços. Parece-me que você tornou-se professor de pintura também, como é que é isso? Essa história do professor foi por acaso, porque como eu pintava aqui dentro de casa, através do amigo meu, ele levou uma tela para a PMI. E lá tinha a Rosário, na época, e gostou de uma telinha minha e me levou para fazer aula lá, com a Janete. Maravilha. Agora, como é que você tira, de onde você tira a ideia? Eu estou vendo você com o seu notebook aí aberto, com uma tela que a gente vai conhecer daqui a pouco, de tulipas. Mas como é que é? Você pega as imagens por aí e começa a pintar, é isso? Agora sim. Algumas imagens são meio que copiadas ainda, né? Mas agora eu estou na área da criatividade, está passando muita coisa nova na minha cabeça, então eu estou me adquirindo a isso, a criar, entendeu? Depois de escolher a imagem, Márcio, sozinho, improvisa o pincel com uma fita adesiva. E como um milagre moderno, coloca nas telas a imagem que está em sua mente e coração. Você percebeu que o Márcio desenvolveu uma técnica especial, ele cola o pincel na mão. Márcio, você acredita em Deus? Claro, né? Sem dúvida nenhuma. Se não fosse por ele, eu não tinha a arte, né? Como um hobby, um passatempo, né? A paixão pelos felinos é coisa antiga. Repare que sempre existe um sorriso entre o artista e a tela. Márcio, o seu recado final para aqueles que estão pensando em desistir da vida, que foram limitados talvez por um acontecimento, mas estão te assistindo nesse momento. Qual seria a sua dica para esses jovens? A minha dica é porque, tipo assim, ele sofreu um acidente, mas graças a Deus não morreu, né? Acho que ele tem que se pegar mais a Deus e colocar uma coisa na cabeça, né? Que ele pode fazer alguma coisa ainda, não se limitar a uma cadeira, né? A pessoa que coloca na cabeça uma coisa boa, ela nunca vai entrar em depressão, que foi o meu caso, entendeu? Depois dessas imagens, só nos resta perguntar. Você vai ficar parado ou vai tomar uma atitude? Você vai ficar parado ou vai tomar uma atitude?